Eu te fingi que foi trabalhar, mas foi pra sacanear. Ficar lá passeando nos parques, o cara da 4, fazendo todo o seu grassejo. E tu fez um suposto... Uma suposta... Eu meti o atestado. Eu meti o atestado. Cada um tem a tua culpa na porra do cartório, né, Jair? A realidade é uma só. A vagabundagem tomou conta. Eu fiz... Eu meti o atestado mesmo. Falei. Pô, eu falei na minha live isso. Tipo assim, eu tirei o siso. Tirei dois dentes, na verdade, né? Isso aqui, ó. Isso o louco não vai mostrar. Mas eu mostro. Aqui, ó. O quê? Cadê? Tu não vai mostrar teu dente, né, irmão? Aqui? O dente aqui? Não, não, não. Não, não, não. Tem aquela pipitinha de sangue? Tem aquela pipitinha de sangue? Não, claro que não, cara. Que mané sangue? Vou vomitar, hein? Vou vomitar o caralho, rapaz. Porra. Não, aí não. Não, não, não. Caralho, mas ele é um dentaço. É dentástico. Moleque, olha o dente, filho. Não, mas aí são dois dentes. Aí tem dois dentes. É a maior dentalha, filho. Não, dois dentes aí, né? Dois? Porra, caralho. Para aí, cara. Tem dois dentes. Tem dois dentes, foi o que eu falei. Tem dois dentes. E aí, tipo assim, porra, eu tirei os dois dentes. E aí, o que acontece, cara? O médico virou para mim e falou assim, pô, irmão, olha só, vou te dar um recado. Não fala muito. Porque você está com os pontos. E aí, tu vai, porra, estourar os teus pontos. E aí, pô, irmão, peguei este regulamento. E trouxe, né? Coloquei embaixo do braço. Falou que você assinou um papel? Virei. Então, tem um papel, mas a direção... Assina agora, porque eu vou falar para todo mundo. A direção, ela confia. Eu falei, galera, é o seguinte. Eu não posso falar, pô. Simples assim. Não sou autorizado a falar. Acabou. Mas eu posso fazer um questionamento? Questiono. Pode questionar. Normalmente, quando você vai tirar um dente, você fica sabendo quantos dias antes. Ah, não. Eu sabia com bastante antecedência que eu ia tirar o dente e comuniquei na manhã anterior. Isso eu peço desculpas, inclusive. Eu peço perdão à moderação, à direção que eu comuniquei. O que é isso, Luiz? O que você está fazendo, Luiz? Não, essa câmera fica pegando a minha peitalha de baixo para cima. Vou botar um bagulho aqui que fica um pouquinho de cima para baixo, irmão. Porra, não dá. Vai ficar o bagulho pegando essa prancha aqui. Aí eu peguei essa porra aqui. São momentos de adaptação. Perfeito, né? São momentos de complicação, por que não? Mas a gente vai superar isso, eu tenho certeza absoluta. Agora, eu virei... Eu, por exemplo, na quinta-feira passada, eu não fiz live na TNT, mas fiz live na minha live. E eu admiti. Eu falei, ó, estou metendo o atestado, pô. Perfeito. Por que não dava para eu falar duas horas e depois falar mais seis horas, né? Porque senão ia me arrebentar, pô. Você estava igual o jogador voltando de lesão, pô, com minutos limitados. É, pô, exatamente. Minutos limitados. Mas graças a Deus é o que eu falo. Cara, chegamos aqui com muita tranquilidade e estamos em busca nessa... Pô, por favor, não tirar o siso, Cazé. Quê? Quando eu tirei o siso, foi a pior experiência da minha vida, moleque. Tá maluco, eu tenho dois até hoje que eu nunca mais voltei no filho da puta para tirar os outros dois, irmão. Tá em cavalão da porra toda? Ah, não sei, irmão. Também não quero saber. Enquanto eu não estiver me incomodando, eu não volto. O cara para tirar o siso, o cara faz assim, ó. Não, é um açudeiro, pô. Ô, Luiz, Luiz. Ele começa a fazer pressão. É, pô. Tá. Aí, ele vai fazendo pressão. Aí, quando ele termina de tirar o siso, ele fala assim, puta que o pariu. Eu falo, que isso, doutor? Porra, aí não, irmão. Tá maluco? Porra. Pô, é um buraco que era do gengivo, né? O bagulho é doido. Tá maluco. Tá maluco. Mas ele mandou essa. Ele falou assim, puta que o pariu. De boa. Se não me apagar, não tiro mais. Se não me apagar, não tiro mais. Eu tirei os quatro de uma vez, foi tranquilo, mano. Cara, vou ser honesto. Eu tive uma ótima experiência tirando o siso. Você tirou quantos? Você tirou quantos? Que ótima experiência o quê, gente? Ótima experiência. Você tirou quantos uma vez? Tem um cara fazendo um buraco na tua porra da tua gengiva e eu com um alicate tirando o dentro das possibilidades, né? Eu me arrependo completamente de não ter tirado os quatro de uma vez, porque, na verdade, eu ia tomar milkshake e açaí durante cinco dias. E outra coisa, não só isso, né? Aquele biscoitinho com sabor recheio morango. Não tá me pagando porra nenhuma, não vou te dar moral. Recheio morango, tem um sorrisão. Sorrisão, aqui é assim, ó. Mas não pode fazer esse porra, não, cara. Mas aí, se você molhar no milkshake... Só de um lado. Pô, se você molhar no milkshake... Não, cara. Você vai tomar no teu cu, rapaz? Eu vou comer o que eu quiser. Eu tirei dois e dois. Eu sou dentista agora, porra. Pode, porra. Vai se fuder, certeza. Porra, pode ser um CRM aí, seu filho da puta. Eu tirei dois e dois. Aí, pô, beleza, né? Os dois primeiros demoraram mais do que o normal. O certo era ficar cinco dias, fiquei vinte. Moleque, quando eu fui tirar os outros dois, acabou que, tipo assim, tinha que ficar até dia vinte. Deu dia vinte e um. Falei, ah, vivendo normal, né? Porra, o cara falou dia vinte e vinte e um, normal. Fui comer. Entrou um quarto de um grão de arroz. Ai. Por um buraquinho que não tinha cicatrizado. Beleza. Beleza. No dia vinte e dois, que eu acordei, moleque. Inchado. A boca, três vezes o tamanho do que tava com o siso. Uma coisa assim. O moleque tava com cachumba. Nossa. Moleque, eu fui, eu fui, desesperado. Não tava doendo, eu fazia assim, ó. Era como se fosse nada. Sentindo nada? Não, eu falei, ah, cara, morri, né? Acabou, morri. O grenou já era, perdi dente, perdi a cara. Moleque, o cara, cheguei lá no dentista e falou assim, ah, isso acontece, você tem dificuldade pra cicatrizar? Eu falei, tenho. Eu falei, ah, caramba, que azar. Isso aí tudo é pux. Nossa senhora. Que delícia, hein? O cara, simplesmente, não foi nem com seringa, ele me deu uma anestesia, me botou um negócio pra ficar em cima da língua, pra eu não sentir o gosto. Ficou. Fez um furo. Ficou assim, ó. Fiquei cuspindo pux, cuspindo pux. É, cara, irmão. Pô, tá de sacanagem. Vou trazer uma história dessa pra live, meu irmão. Tu vai tomar no teu cu, com certeza. Você reclama do Cazé mostrar o dente e conta essa porra. Eu só contei porque o Cazé mostrou o dente. Eu vou contar. Não, ó, pô, o meu, o meu foi com muita tranquilidade. Eu também. Não, você tá muito doido. É, mas também é o seguinte, o meu foi há 15 anos atrás, né? Outra tecnologia. O cara meteu a alavanca, pô. O cara meteu a alavanca, ele metia aqui e ficava assim. Ah, então. É, ele mete o ponteiro de obra, né? Eu não sei isso, meu chão. Ele pulava no pé de cabra aqui, ó. Ah, pô, o cara é um sequestrador. O cara pode sair dali e ir pro filme do Esquecendo de Mim, pô. Tá maluco, pô, o cara tem um pé de cabra, pô. Eu olhei pra ele e falei assim, o Cazé, sapato legal. Porra, meu irmão. Tipo assim, isso particularmente foi uma parada que me pegou, tá ligado? Tipo assim, eu, pô, talvez, talvez, sendo inocente, tá ligado? Burro. Eu não sabia que o cara tirava o siso na porrada, pô. Tá ligado? Ainda mais se o bagulho estiver dentro, pô. Ainda mais se estiver dentro. Tá ligado? O teu dente tava tipo assim, ele tava subindo, ele tava de lado? Deu pra perceber pelos dentes que o Cazé mostrou que eles estavam assim, organizadinhos. O meu, ele tava deitado aqui assim, ó. É, o meu tava assim, ó. Exatamente, ele tava no caixão, o meu tava aqui assim, ó. Dois algodão no nariz, aqui assim, um terninho e um abraço, pô. Que é aí que destrói vidas, isso aí. Isso aí acaba com vidas, porque ele faz um buraco aqui na gengiva, pô. O meu tava bem tranquilo. Eu achei que ele, tipo assim, cortezinho na gengiva, tirou tranquilo. Não. É, um dos piores assuntos. Moleque, ele virou pra mim e falou assim, pô, essa aspa dá uma pegada. Ele falou assim, cara, tu vai sentir o dente quebrar. Putz. Mas fica tranquilo. Não vai doer. Tu só vai sentir o dente quebrar. Pô, mano, ele pegou o alicate. E aí você ouve, parece um crise, pô. É, pô. É, pô. Só que você não sente nada, mano. Eu não lembro nada. Não, mas você sente. Sente legal. Você não sente no físico, mas no plano, no plano... No mental. No mental é pro caralho. O mental é pro caralho. Eu lembro dessa experiência negativa assim, mano. Que isso? Pô, moleque, tu não tirou o ciso. A verdade é essa. Alguém de ligador, você fez uma obturação e te falaram que foi o ciso. A verdade é essa, vamos ser sincero. Não tem como, exatamente. Você fez uma limpeza de ácaro, pô. E tá falando com a gente. E o cara mandou uma mensagem assim, eu tô vendo o chat aqui pelo chat mesmo, né? Não pelo retorno, tá assim, ó. Tá vendo o chat pelo chat aí?